Michael Schumacher com 42 pontos na soma das duas baterias, Felipe Massa em segundo com 36 pontos e o Vitor Meira com 26 pontos. Ok? Eu passo a palavra primeiro ao Vitor, por favor. Bem, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui dividindo essa sala com todo mundo e dividindo a pista com todo mundo que veio para o evento. Eu acho que, além dos parabéns para o Michael, também um parabéns maior ainda para o Felipe e todo o resto da organização. Isso aqui definitivamente é uma coisa que, para nós que crescemos com o automobilismo e vemos todo tipo de coisa acontecer, é sempre impressionante. Você chega, todo ano melhora, todo ano impressionante de estar e de participar. Então, é um prazer estar ou na sala, ou na pista, ou em qualquer lugar aqui dividindo esse espaço com os nomes que estão aqui. Ok, obrigado Vitor. Por favor, Felipe Massa. Primeiro dizer que estou super feliz pela corrida hoje. Foi uma ótima corrida, consegui ultrapassar alguns caras. Vindo lá de trás, não larguei muito bem, perdi umas duas colocações na largada, mas consegui recuperar, consegui ultrapassar alguns caras que estavam na frente, disputando. E no final tive que me defender um pouco do Michael que chegou em mim e estava um pouco mais rápido do que eu no final da corrida. Mas foi sensacional a disputa, foi sensacional o evento. Estou numa situação ali, né, importante na minha vida, né, com o nascimento do Filipinho, que depende dele, está quase, né. Então, esse evento não foi fácil para mim, né, de ter que vir e participar, né, numa situação importante. Mas eu vim com prazer, porque faz parte da minha vida, faz parte do meu trabalho. Eu vim com prazer e vim super feliz pelo que a gente encontrou aqui, pelo que a gente viu em poucos dias, construímos um cartório algum como esse. Eu até briguei e cobrei o Carlinhos alguns dias atrás, que eu falei pra ele, ó, quero ver o preto. Não tem preto, não tem asfalto, como é que a gente vai correr aí? Não, vai fazer, vai fazer, mas o asfalto demora pra fazer. Então, eu até cobrei e estava em cima, né, do projeto e fiquei sempre, sabe, com aquela ansiedade de, pô, tomara que deu tudo certo. E deu, perfeito. Tudo trabalhou muito bem. A coisa aconteceu melhor do que todo mundo imaginava. E o evento, como eu disse lá em cima, não disse, porque eu faço parte da apresentação, eu disse como piloto. É o evento mais importante de kart que eu já participei na minha vida, que eu já fiz. Não só o evento da corrida, que é maravilhoso, uma disputa incrível, mas o evento em geral, a organização dos pilotos, dos patrocinadores, pra imprensa, pras pessoas que estão apropriando o evento. E eu acho que mostra ao mundo inteiro aquilo que a gente é capaz de fazer, aquilo que a gente pode fazer, só querendo, né, só trabalhando direito. Então, eu fico super orgulhoso e emocionado daquilo que a gente encontrou aqui hoje. Você pode ter uma tradução, por favor? Ok, Felipe, obrigado.